Fala pessoal, aqui sou eu de novo e pela manhã nós vimos o episódio 10 e hoje à noite nós vamos ver o episódio 11 da temporada 6, beleza? Então, já sabem o que fazer se gostarem desse vídeo. Vamos lá, vamos lá começar o episódio 11. Já volto. E vamos lá pessoal, começar o episódio 11 da sexta temporada de Linda Brown, beleza? Estamos um pouco perto de terminar a sexta temporada. Senhorita Brown, aí é a cena do episódio 10. Podemos conversar? Você está bem? Desculpe Diego, não, não, eu não estou bem. Podemos falar mais tarde? Ou vai ficar só e triste com seus pensamentos? Vamos lá, tenho tempo para ouvir uma das minhas estrelas. Esqueça isso, eu não sou uma estrela. Não tenho como continuar com essa mentira. Que mentira? Sou só um produto de marketing. Todos esses fãs que me seguem nas redes são trolls pagos. O quê? Está brincando, não é? Quem dera, não passe de uma mentira. Meu sucesso não é real. É isso que te aflige? Isso pode ser esclarecido num instante. Olha, acha que todas essas pessoas são trolls? Veja os perfis. Tem alguns seguidores a mais do que da última vez que vi. Mas eu não posso garantir que sejam pessoas reais. Acha que alguma pessoa conseguiria pagar tantos trolls? Linda, esse negócio é assim. Talvez se incentivaram seu começo com um pouco de publicidade. Mas as pessoas que compraram ingressos para te ver cantar são de carne e osso. Eu te garanto. Achei que todos fossem de carne e osso. E me iludi que nem boba. Alguns precisam de um empurrãozinho. E daí? Muitas estranhas nascem assim. Mas para manter essa popularidade, tem que ter talento. E é o que você tem. Você é puro talento. Lembre-se de que você está falando com um especialista na área. Fale mais sobre o Senhor, que conheça tão pouco. Não tem muito para conhecer. Sei que o Senhor não fala muito de si. Mas isso não é justo. O Senhor sabe tudo sobre mim. Você vai direto ao assunto. Gosto disso em você. Olha, eu venho de uma família de muito dinheiro. Por isso não gosto de usar meu nome. Carrega muito preconceito. Minha família vem fazendo patrocínio já por décadas. Meus pais tinham uma queda pela ciência. Mas eu gosto da arte. Principalmente da música. Nós temos isso em comum. Não se aflija com inseguranças. Uma coisa te garanto. Eu não duvidei de você nem por um seguro. As pessoas que pagaram seguidores acreditavam em você como eu. Mesmo assim, essa situação me incomoda muito. Poderiam ter dito. Você nem imagina o que algumas estrelas fazem para chamar a atenção. Escândalos, revelam intimidades, brigam em público, usam drogas. Sua situação é inofensiva. Acredite em mim. Esses trolls podem ser falsos. Mas você é de verdade. Chefe, tenho notícias sobre o caso Brown. Pois fale, Rojas. Johanna Rodas causou a popularidade de Linda Brown. Pagando trolls para que ela voltasse ao sucesso rapidamente. Acho que queriam que a Linda viajasse para Buenos Aires. Tudo se encaixa. O panfleto do clube de tango de Buenos Aires que encontramos na caverna do pirata. Não era uma simples propaganda. Acha que... Acho que o pirata está em Buenos Aires. Bem lembrado, Rojas. Você não está forçando as provas para viajar e ver se eu vá... Está me ofendendo? Está me ofendendo, senhor. Eu suspeitei daquele panfleto que encontramos. E pedi uma lista de passageiros das companhias aéreas que voam para Buenos Aires. E acabaram de me mandar. Isso sim é de se suspeitar. Diego de la Vega. Ele amava séries antigas. Ele era fã do Zorro. Se lembra dessa série? Você viu a data? Ele viajou no mesmo voo que a Linda Brown. Rojas, arrume suas malas. Vamos para a Argentina. Eita, agora o pau vai quebrar. Que alívio ter encontrado você, senhor. Pode me chamar de você. Por favor, não me faça sentir velho. Claro, Diego. Realmente eu te agradeço. Me sinto muito melhor. Não guarde nada, querida. Crie. Para eles você é um artista. Tem razão. Como me esqueço disso às vezes? Acontece com todos. Essa é minha mãe. Como se chama? Elizabeth? Por que? Curiosidade. Por que está me olhando assim? Por que está me olhando assim? Seus olhos, seus olhos me fazem lembrar de alguém. Eu não tinha percebido isso antes. Me faz lembrar de alguém que foi muito importante para mim. Agora eu compreendo meus sentimentos. Seus sentimentos? O que você sente? Não se assuste. Não é nada de mal. É que desde que te vi, senti algo especial e agora sei o porquê. Espero que eu não esteja te interpretando mal. Você foi tão bom e sincero antes. Não tem nada de mal para interpretar. Fique só com a parte bonita. O resto é coisa de velho. Nada importante. Tchau. Não posso acreditar. No que você está falando. Por que toda aquela conversa fiada? É filha dela. Não foi sua arrogância ou irreverência que me incomodaram tanto. Nem foram suas lágrimas que me comoveram. Foi o rosto dela. É igual ao da Elizabeth. Elizabeth? É isso que me deixa louco. E ao mesmo tempo me faz odiá-la. Linda Brown é filha do amor da minha vida com outro homem. O homem que fez ela me deixar. Elizabeth te deixou por outro homem. Não foi isso que me contou. Eu não tinha total certeza, mas sempre suspeitei. Linda é a prova. Ela tem quase 30 anos. Justamente o tempo que a mãe dela me deixou. E adivinha quem vai pagar por isso? Mataram... Vixe, mataram aí dois folhos com tiro só. Nem eu poderia ter planejado mais. Vixe, cara. Misericórdia. Diego é um grande homem. Tudo o que dizem sobre ele é verdade. Ele me convenceu a ficar e continuar até o fim. Disse que é normal o que fizeram comigo. E que depende de mim superar tudo. Esse homem sabe do que está falando. Só o que me preocupa é o pirata. Se o pirata quisesse te fazer alguma coisa, já teria feito. Se bem que hoje falei com o Ronaldo. Pediu pra cuidar de você. Mas você já conhece ele. Meu Rony é super protetor. Você sente muita falta dele, não é? Saudades de quando me sentei assim. Apaixonada e correspondida. Linda, você tem amor de sobra. Está brincando? Rodrigo é um covarde. Me deixou da pior forma. Nem olhou da minha cara. Estava falando do Bruno. Bruno me colocou em perigo. Quem é? O Cavaleiro Freire. Não quero vê-lo. Já disse que não quero te ver. Preciso que você me escute. Dráuccio, poderia nos deixar a sós? Sem problemas. Peraí. Certo, já está terminando. Você ainda tem o celular do Rodrigo, certo? Sim. Passe ele pra mim. O que vai fazer? Se Elizabeth é a mãe de Linda, foi ela que ligou no outro dia. Por isso sua voz me parecia tão perturbadora. Por que você quer falar com ela? Não é da sua conta. Pare com isso. Está saindo do plano. Não se confunda. Calha a boca. Aqui está. Você sabia sobre Johanna e não disse nada. Não é a primeira vez que você esconde algo de mim. Não te contei pra você não desistir de vir pro festival. Você me expôs ao perigo, até mesmo a morte. Não é verdade. Sempre cuidei de você. Não vê o colar que te dei? O anjinho tem um chip rastreador. O anjinho. Que envia sinal para um detetive que eu contratei. Nada de mal vai passar enquanto estiver perto de mim. Entendeu? Todo esse tempo você estava cuidando de mim? Claro. Eu nunca arriscaria te perder. Ouça. Não quero te pressionar. Pode tirar o dia de folga. Mas amanhã preciso que você volte aos ensaios. E aproveite essa oportunidade para triunfar. É tudo que sempre quis pra você. Você merece mais do que ninguém. É um prazer ter você de volta. Só lamento as circunstâncias. O objetivo é viajar para Buenos Aires e resolver logo isso. Logo? Já perdemos muito tempo. O que diremos, Alinda? Ela não deveria saber que corre perigo? Ela saberá na hora certa. E se ela vira a gente? Você não sabe o que é uma missão secreta, Rojas? Se não sabe, está prestes a descobrir. O que fazer? Talvez se... Já sei. Número privado. Estranho. Alô? E beleza, pessoal. Terminamos o episódio 11. Amanhã, no próximo vídeo, nós veremos o episódio 12. Então, se gostarem desse vídeo, já sabem o que fazer. Eu vou indo nessa. Falou! Salam! Salam. E aí, vamos lá!